Olá, meus amigos, minhas amigas antenadas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos ver mais uma dica de contabilidade geral, beleza? A dica de hoje é sobre os imóveis para aluguel. Roda a vinheta! Então, dicas Receita Federal e imóveis para aluguel. Bom, pessoal, basicamente o que acontece com essa dica aqui de imóveis para aluguel? Os imóveis para aluguel, pessoal, eles podem ser classificados tanto no imobilizado como no ativo não circulante investimento. Então, aplicação aí do CPC 27, ativo imobilizado, e CPC 28, propriedade para investimento. Tranquilo? Qual é a diferença, pessoal? Quando que eu vou classificar como imobilizado e quando eu vou classificar como investimento? Tudo depende da finalidade desse aluguel. Então, o que vai definir a finalidade desse aluguel? Ele será classificado no imobilizado, pessoal, quando o aluguel estiver relacionado às atividades fins da empresa. Então, destinado às atividades fins da empresa. E será investimento, aplicação aí do CPC 28, será, no caso, uma propriedade para investimento, quando ele não for destinado às atividades fins. Ou seja, caso o aluguel não esteja relacionado com as atividades de empresa, ou seja, ele vai ser adquirido para oferir aluguel ou para valorização do capital, nós classificamos como investimentos. Nesse caso, o bem se enquadra lá no CPC 28, propriedade para investimento. Tranquilo? Então, esse é o esqueminha aí, básico, que você pode seguir na hora da prova. Eu separei uma questão aqui, pessoal, para a gente fechar a nossa dica bem rápida de hoje aí. foi exigida aí no concurso do ISS Recife 2014 e pode vir a ser exigido algo semelhante pela Exaf na nossa prova da Receita Federal, beleza? O que diz lá a questão? Uma entidade adquiriu 10 apartamentos em um prédio ao lado de sua fábrica por 500 mil reais cada. Uma bagatelinha aí de 500 mil reais cada apêzinho. Esses apartamentos são alugados para funcionários da entidade, que são originalmente de fora do estado. Interessante aqui. Então, ela comprou lá 10 apartamentos e cada apartamento aí foi alugado para funcionários da entidade que são originalmente de fora do estado. Isso aí já está nos dando dica aqui de onde nós devemos classificar esses imóveis aí adquiridos também, beleza? No balanço patrimonial dessa entidade, os apartamentos devem ser evidenciados no subgrupo. Aí as opções, ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado ou patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Veja que nesse caso aí, como aluguel é para funcionários que trabalham na empresa, eles devem ser classificados como ativo imobilizado. Tranquilo? Então, opção D, ativo imobilizado. Veja que os funcionários são de fora do estado e, portanto, aí trata-se de uma política da empresa necessária para desenrolar das suas atividades. Ou seja, os apartamentos lá são bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade, o que se enquadra aí na definição de ativo imobilizado, conforme preceitua a lei 6404 e também lá no CPC 27. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Bem tranquila a dica aqui. Inclusive, o professor Gabriel já frisou isso aqui. A gente está frisando também novamente aqui porque é uma questão aí que a gente está apostando que venha a ser exigido na próxima prova da Receita Federal. Beleza, pessoal? Se você quiser o esqueminha, entra na nossa página do Facebook lá, www.facebook.com.br Prof. Gilmar Possatti, que eu vou disponibilizar os slides dessas dicas lá. E você pode imprimir esse esqueminha aí que vai facilitar a sua vida na hora de lembrar lá essa questão. Tenho certeza que você vai se lembrar se vir algo exigido na sua prova. Beleza, pessoal? Curte o nosso vídeo, põe um comentário aqui, dê o seu feedback, isso é importante para nós aqui do Estratégia. Beleza? Um forte abraço e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.